A Perilima conseguiu o que tanto precisava neste campeonato paraibano, conquistar a primeira vitória. E que vitória! Um a zero contra o 13, a primeira da história do clube contra o Galo da Borborema. A gente precisava dos três pontos, né? Contra o 13 era tudo ou nada ali, ia ser um divisor de águas pra gente. A gente precisava da vitória e conseguimos, mas amanhã já tem outra batalha, temos que buscar mais três pontos, principalmente contra o Serrano, que nossos adversários ali, Atlético de Carvazeiras e Campinense, também fez três pontos, então a gente tem que ir pensando na vitória, só a vitória nos interessa. Por aqui o pessoal parece mesmo não estar dando muita importância para estatísticas históricas. A Águia de Campina está pensando o mesmo é no futuro. E nele está o Grêmio Serrano, adversário desta quinta rodada. Temos que encarar da mesma forma que encaramos contra o 13, né? Nesse campeonato, pra mim, não tem jogos fáceis. Às vezes, quando tem esse pensamento, acaba tropeçando. A gente tem que ter aquela mesma determinação, aquele mesmo empenho que teve contra o 13, tem que ter contra o Serrano. A campanha da Perilima ainda é bem irregular. Mesmo assim, o time entrou na briga pela classificação com o último resultado. Vencendo o Lobo da Serra, iguala em número de pontos com o Campinense. Tudo bem que ficará com um jogo a mais até o encerramento da quinta rodada. O Campinense está com sete, o Atlético foi a nove. Então, pra encostar lá na frente e pensar lá em cima, tem que ganhar o jogo. Realmente, essa nova fase da Perilima parece ser promissora. Tanto em relação à história, quanto ao presente e futuro. Se o clube nunca havia vencido um dos três grandes do estado, venceu. Se antes brigava para não ser goleado em todos os jogos, agora luta por classificação. É tentar vencer o Serrano, para confirmar ainda mais esse ressurgimento. Ganhamos esse jogo aí. Com certeza deu um ânimo a mais à equipe. Era isso que estava faltando. Espero agora, durante o restante dos jogos aí, ter essa mesma determinação, essa mesma pegada, para poder conseguir os objetivos, que são as vitórias.